10 volts não vou jogar continuar eu tô pobre estou sem dinheiro como que vamos ela já só senta o dedo no like tá já curte aí a gente comenta ativa o sininho de notificação é pra passar aqui ó falei então vambora gostei dessa poçãozinha pra passar ali e subir tá aí pode cair pode matar esse gênio do mal aqui o gênio do mal oi quase o rapaz quer me matar tu viu por que eu tirei dali porque se eu não matasse ela ia me jogar bolinha de fogo entendeu eu podia me esconder opa aqui ó o que é isso marquei caminho check point é o blog põe para enfrentar o chefão que eu sou desse eu queria chamar um aladim para pedir um desejo uma chave ali vamos lá vamos lá calma aí peguei a chave isso aí eu desejo que elas me sigam e senta o dedo no like é que eles se inscrevam no canal e ativa ai e ativa o sininho de notificação né é isso mesmo gente meu deus que isso isso sobe lá uuuu sobe 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 assim e aí e aí